...fuzis para as polícias. A Ingrid Rocha acompanhou a entrega dessas viaturas e desses equipamentos e traz para a gente agora uma reportagem falando sobre este assunto. Mato Grosso do Sul está investindo mais de 40 milhões de reais em equipamentos que vão reforçar a segurança, como veículos e fuzis. Os materiais foram entregues na manhã desta quinta-feira em evento na capital. E segundo o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Marcos Paulo Gimenez, o investimento reforça a segurança na fronteira e é um avanço na qualidade de equipamentos para policiais do estado. Hoje está sendo entregue mais de 100 viaturas que serão disponibilizadas para todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul, além de 115 fuzis calibre 5,5,6 para implementar principalmente a fronteira. O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, disse que essa entrega faz parte de um projeto que vem desde 2015. Este projeto idealizado contemplava não só a renovação da fronteira, mas a substituição das armas, o fornecimento de coletes, a capacitação, os cursos, as promoções, as melhorias nas instalações. Os armamentos foram comprados com uma emenda do deputado federal Loester Troutes. Ele disse que agora os policiais terão maior poder de fogo para enfrentar o crime. 22 milhões a gente conseguiu adquirir 101 viaturas e a emenda individual, eu coloquei 1 milhão e 500 mil reais para compra de fuzis calibre 5,5,6, que é um calibre que ainda não tinha aqui no Mato Grosso do Sul. Ele é o chamado fuzil de assalto para patrulhamento urbano, região de fronteira. Então, juntamente com a equipe da Secretaria de Segurança Pública, a gente decidiu colocar esses equipamentos novos nas delegacias e batalhões de polícia militar e delegacia de polícia civil da zona de fronteira. Outras dezenas de viaturas devem ser entregues a Mato Grosso do Sul ainda este ano, segundo o governador Reinaldo Zambuja, que também anunciou um calendário de promoção para os profissionais da segurança ainda em 2022. Mais policiais que poderão seguir a sua ascensão funcional, tendo melhor remuneração e crescendo na carreira para fazer o bom trabalho que fazem benefício da população do Mato Grosso do Sul.